Chamou a atenção aí sobre essa nota da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que faz um alerta sobre a votação de um projeto de lei complementar, que está na pauta de hoje da Câmara dos Deputados. O projeto de lei complementar é de autoria do deputado federal cearense Danilo Forte. Muda as regras da cobrança de ICMS e pode gerar prejuízo para os municípios e os estados brasileiros. A Confederação Nacional dos Municípios alertou nessa segunda-feira, por meio de nota, que o projeto de lei complementar apresentado pelo deputado federal Danilo Forte, se aprovado, tira a cada ano R$ 15,4 bilhões dos cofres das 5.568 cidades brasileiras. Os 184 municípios do Ceará serão também duramente prejudicados e pela projeção da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, deixarão de receber R$ 590 milhões correspondentes à transferência do ICMS arrecadado pelo Estado. Jornalista Beto Almeida, em uma linguagem mais simples para você, ouvinte e internauta, o ICMS cobrado pelos estados sobre o serviço de energia elétrica, combustíveis e comunicações, tem uma parcela, tem como principal parcela de receita dos estados e dos municípios brasileiros, principalmente dos estados, que é um imposto estadual. Mas uma parte desses recursos, 25%, essa parte é transferida para os municípios. E é nesses cálculos que a CNM se agarra, jornalista Beto Almeida, para dizer que se forem feitas as alterações com redução da alíquota, os municípios do Ceará perderão, em um ano, R$ 590 milhões. Estados terão perdas, terão, a gente até comentou isso daqui, os municípios agora têm essa nota da CNM, que cria, sim, uma nova barreira ao projeto, que limita em 17% a aplicação do ICMS sobre tarifas de energia e combustíveis. A ideia em si, Zeno, não é que ela seja ruim. Eu acho que a ideia em si é tentar encontrar um formato que, inclusive, adeque à nova realidade a questão tributária nacional. Porque o Código Tributário Nacional, Zeno, ele é antigo. Na época, eu já expliquei isso aqui, energia, por exemplo, e combustíveis não eram considerados bens essenciais. Hoje, eles são, são considerados bens essenciais. Porque hoje, exatamente por não serem considerados esses bens essenciais, se fossem, os Estados estariam limitados a aplicar o seu ICMS sobre esses dois itens em apenas 17%. E hoje, os Estados têm uma liberdade quase restrita. Eu digo restrita porque pode chegar até 35% de alíquota sobre o ICMS, sobre as tarifas de energia. Agora, e isso implica, quando, se por acaso, esse projeto for aprovado, em perdas, vai ter perdas. O governo federal, inclusive, tem dito que, no momento, os Estados estão abarrotados de dinheiro porque estão arrecadando muito, em função, principalmente, da arrecadação principal do seu imposto, que é o ICMS. Agora, uma coisa é certa. Esse estudo da CNM chega, Zeno, num momento que eu diria estratégico. Porque isso vai ter um peso e uma pressão forte sobre a votação no Congresso Nacional, que está marcada para hoje. A nota da CNM cita ainda que, hoje, só combustível e energia respondem por parcela relevante da receita do ICMS do país e que a carga tributária, efetivamente, é muito alta. Mas, assim, ficou para compensar os expressivos benefícios fiscais de outros setores, de acordo com esse documento da Confederação Nacional dos Municípios. A entidade, com esse argumento, o jornalista Beto Almeida, considera que, se a Câmara quer corrigir o problema, não basta reduzir os impostos desses produtos. É preciso eliminar os benefícios que vigoram para centenas de outros produtos. São 7 horas e 47 minutos e eu volto daqui a pouco com o jornalista Beto Almeida para falar sobre os nossos ouvintes que nos acompanham em todo o Ceará.